Eu juro que eu tô apaixonada pelo Miguel, seria capaz de largar tudo, tudo, e fugir com ele até o fim do mundo. Olha, Selina, eu acho que você precisa de muita ajuda, mas de um psiquiatra, não nossa. Pensei em dormir aqui hoje. Por quê? Ah, porque somos namorados. Pra fazer o quê? Isso eu não sei direito. Espera, espera um pouquinho, eu tenho direito a uma ligação, quero ligar pro meu tio. É, seu tio? Está certo. Tio Sam, socorro! Não. Na polícia, eu vou na polícia, que tu me deu um muro, dois tapas, 15 surtos, 16 picadas, 22 tiros, e ainda queria me matar. Não. 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 Amém.